Eu entrei para trabalhar na Gru Airport numa empresa aérea em 1987, estou completando 30 anos de aviação agora e há 23 anos trabalho na British Shells, uma empresa inglesa. Sou gerente de turno e tenho paixão por isso aqui. Eu faço um trabalho com crianças carentes e uma vez por ano a gente coloca essas crianças carentes dentro do nosso avião e a gente dá uma volta até o Rio de Janeiro e volta. Queria parabenizar a Gru Airport pelos 32 anos, isso aqui é uma cidade e pela atenção que ela dedica aos passageiros e a nós, a comunidade aeroportuária. Trabalho no terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos, sou agente de entendimento ao cliente, responsável por baixas de documento de importação. Acredito que no Gru se possa construir uma carreira profissional. Trabalhar no Gru Airport, que é uma cidade, é um orgulho imenso e eu pretendo trabalhar aqui por muito tempo ainda. Gostaria de parabenizar o aeroporto de Guarulhos pelos 32 anos e fico orgulhoso em fazer parte disso tudo. A juventude e a experiência trabalhando para construir um aeroporto melhor. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri